Danilo Gentili e Fábio Porchat podem ser presos por apologia à pedofilia. Mas que porra é essa? Essa discussão está acontecendo, essa discussão inclusive chegou ao Ministério da Justiça aqui em Brasília e a gente vai falar sobre esse caso, mais um caso de cancelamento na internet, logo depois, claro, que você soltar aquele guia politicamente incorreto da inscrição no canal, no sininho, pra receber as notificações, entrar no nosso Telegram pra receber as notícias em primeiríssima mão, no nosso Discord pra você mandar a sua sugestão de legislação e vamos lembrar que as vagas estão acabando pra Academia MBL. A segunda turma da Academia MBL está com a matrícula aberta, basta você clicar no link na descrição, fazer o seu teste de perfil político e saber pra qual casa você vai ser encaminhado. Muito bem. Bolsonaristas estão agora querendo cancelar Fábio Porchat e Danilo Gentili, por causa de um filme, aliás. chamado Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, com base num livro do Danilo Gentili, em que ele trata de maneira bem-humorada e politicamente incorreta dramas ali da escola, da infância, da adolescência. E em determinada cena desse filme, o Fábio Porchat faz o papel de um pedófilo, um vilão que é um pedófilo e que pede lá pra dois moleques pra eles se safarem. Pros moleques se safarem do que eles cometeram, eles teriam que fazer ali um favorzinho sexual pro personagem do Fábio Porchat. Mate, é só bater. E agora os bolsonaristas estão aí fazendo um alarde gigantesco, dizendo que isso é Apologia, pedofilia, isso tem que ser banido, que as famílias não podem assistir a esse filme. Enfim, uma bizarrice completa. Primeiro, não eram justamente os bolsonaristas que diziam, pô, precisamos parar de mimimi, o mundo tá chato, tá muito politicamente correto, não pode mais fazer piada com nada, não pode mais falar nada. Peraí, esse filme, quando foi lançado cinco anos atrás, esses mesmos bolsonaristas que estão descendo o pau agora no filme, diziam, olha, é uma obra politicamente incorreta, parabéns Danilo Gentili pela coragem, parabéns por fazer esse humor provocativo, por fazer esse humor, né. Quem não se lembra que sempre que o Danilo ia dar uma entrevista, perguntavam qual é o limite do humor, qual é o limite do humor, justamente por ele testar sempre os limites da provocação da sociedade. Enfim, o humor foi feito pra instigar, o humor foi feito pra provocar, o humor foi feito pra incomodar e também pra ofender, né. Inclui-se dentro do humor, né, a intenção de você, muitas vezes, falar de maneira pejorativa de determinadas pessoas, escarnecer os políticos, escarnecer figuras públicas, enfim. O humor é, por natureza, provocativo e é justamente o humor que chega ali no máximo do limite da liberdade de expressão, utiliza a liberdade de expressão até, né, a sua fronteira final e justamente por isso esse filme foi um grande sucesso, aplaudido inclusive pelos bolsonaristas. Mas agora querem que o filme seja banido e querem que o Danilo e que o Porchat sejam presos por fazer um filme em que um vilão, um vilão é o pedófilo. Como é que eu posso estar fazendo apologia à pedofilia se no filme o vilão, o sujeito a ser combatido, o sujeito a ser derrotado, a ser repudiado, a ser repelido é um pedófilo? Você ainda poderia argumentar, pô, se o herói de um filme fosse o pedófilo, aí você poderia ainda argumentar que tem alguma apologia à pedofilia. Agora, o vilão é o pedófilo? Num filme de humor em que o sujeito é satirizado, em que o sujeito é, né, é objeto de escárnio? É assim, é um negócio realmente bizarro, né? Às vezes a gente fala que o cancelamento tá focado na esquerda, que cancela todo mundo, todo mundo é fascista, nazista, magista, homofóbico, racista. Agora, a direita também tem o seu cancelamento moralista, né? Também tem a sua inquisição, a turba inquisidora, aquela vontade de levar o sujeito pra praça pública, jogar tomate na cabeça dele, enquanto a cabeça dele é cortada na guilhotina ou ele é enforcado em praça pública, esse mesmo sentimento, sentimento de revolucionário, né, de cortar a cabeça de todo mundo, de revolução francesa. Senhores, que nojeira. Senhores, que nojeira. Eu não sei se alguém faz isso, mas o meu jeito de depilar a cu é da seguinte forma. Eu boto um espelho no chão, eu fico de coca em cima do espelho com as pernas abertas, passa água com sabonete no cu, e depois passando pra sua barba e vendo se tá limpo. Senhores, que nojeira. Vamos lembrar, aliás, pra esses canceladores de plantão, que na revolução francesa, um dos últimos a perder a cabeça foi o próprio Robespierre, né, então cuidado com nessa sanha de sair cortando a cabeça de todo mundo, que no final das contas, às vezes, a cabeça que vai sair rolando na sarjeta como se fosse um repolho pode ser a sua própria. Então, é assim, um filme que foi lançado há cinco anos atrás e que agora os bolsonaristas querem polemizar só porque o Danilo Gentili é um sujeito independente, livre e que faz piadas críticas ao governo Bolsonaro. É por isso que ele tá sendo perseguido. Não é por nada de pedofilia, né, os bolsonaristas fazem um teatrinho, estou indignado, em nome da família brasileira, tá indignado coisa nenhuma. Senhores, que nojeira. Assistiu o filme cinco anos atrás, deu risada, postou foto, elogiou o Danilo e agora, cinco anos depois, quer dizer que aquilo é um ridículo, que aquilo é um negócio absurdo. Pelo amor de Deus. O próprio filme passou, como todos os filmes passam, pelo Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça é o responsável por analisar a classificação, por estabelecer a classificação etária do filme. E o próprio Ministério da Justiça, que agora o ministro bolsonarista quer fazer escândalo em cima disso, pra ter palanque. Vamos lembrar que o ministro da Justiça é pré-candidato a deputado federal aqui em Brasília. E por isso tem se utilizado não só do orçamento do Ministério, mas também de todo tipo de populismo e demagogia barata pra tentar se eleger nas próximas eleições. E esse é um dos seus cavalos de batalha, esse é um dos seus palanques. Ele quer subir em cima dessa história de pedofilia no filme do Danilo pra se eleger deputado federal. Mas esquece que foi o próprio, o mesmo Ministério da Justiça que hoje ele comanda, que estabeleceu uma classificação etária de 14 anos pro filme do Danilo. Então assim, é um negócio tão bizarro, é um negócio tão tosco. Os tempos que a gente vive são tão estranhos, são tão esquisitos. Que nojeira. Que as pessoas são canceladas, que as pessoas elas são anuladas, que as pessoas elas são tratadas quase como leprosas socialmente. que você não pode se aproximar de determinadas pessoas que ousam fazer piada, que ousam utilizar sua liberdade de expressão, que ousam pensar com a própria cabeça. Ah, assim, é quase que um sentimento de inveja. Isso é uma coisa, aliás, que o Schopenhauer descreve muito no Arte de Ter Razão, um dos seus livros mais populares, que é o seguinte, boa parte da população é só um rebanho que tá seguindo o carneiro guia, indo pro abate. E fica com raiva de quem pensa com a própria cabeça, de quem vai pra fora do senso comum. Por quê? Porque se ele, enquanto indivíduo, achou mais confortável seguir o senso comum, como alguém ousa individualmente ter um pensamento independente e ir contra o senso comum? É um ódio, é uma inveja, é um ódio que deriva de uma inveja, né? O sujeito pensou com a própria cabeça, em vez de seguir o que todo mundo tava falando, em vez de seguir o que todo mundo tava pensando, em vez de seguir a turba como eu segui, por preguiça, por não ter o menor bril, por não ter a menor vontade de desenvolver um pensamento intelectual próprio, eu tenho ódio desse sujeito porque ele ousa pensar com a própria cabeça. É essa a natureza do cancelamento, é essa a natureza da caça às bruxas, é essa a natureza do linchamento midiático público e do assassinato de reputações. Justamente por isso, fica aqui a minha solidariedade e o meu apoio ao Fábio Porchat, que eu tenho diversas divergências políticas com ele, ele é um sujeito de esquerda, tem uma visão de mundo completamente diferente da dele, mas a minha solidariedade a ele por esse episódio e ao Danilo Gentili também, que é um amigo e que é um sujeito, que é um dos principais campeões da liberdade de expressão e do humor no nosso país. E por mais que tentem destruí-lo e cancelá-lo, já tentaram várias vezes, o seu programa continua sendo o número 1 de audiência. Legenda Adriana Zanotto